Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao mais um vídeo deste canal. Gente, eu tô aqui em Hotel Fazenda, Santo Pelo de Jesus. Vou mostrar pra vocês esse hotel aqui, que é incrível. É muito bonito o espaço, vou mostrar pra vocês um pouquinho do espaço. Olha só esse lago. E os quartos aqui são bem coloridos, ó. Cada quarto tem uma corzinha, bem bonito, hein? Olha só isso aqui. Você pode andar de pedaleiro aqui embaixo. Tem peixe que você pode pescar, peixe que pague. Lá embaixo aqui tem um campo. Tem as ganhas, vou mostrar um pouquinho pra vocês lá embaixo. E cada quarto tem um, tipo, tem o nome de uma árvore. Olha os meus, como fica ali. Hum, que só bom. Aqui eles colocam ração, não tem aqui. Coloca a ração, esse é o tipo, o peixão. Vou lá na frente pra vocês. Aqui, ó. Cada quarto tem de uma cor e tem o nome de uma árvore na porta. Aqui é muito grande, muito grande. Aqui em cima tem uma horta lá em cima, que é o pé de milho. Aqui tem uma árvore na porta. Aqui tem uma árvore, tem que passar a pesca na minha. Alguém jogar ração ali no meio, por favor? Estou... Eu vou ouvir, Felipe. Os peixinhos estão querendo comer. Vai pagar, velho. Não dá. Que foi, garra? Essa agora é minha. Então, pula, pula aqui, gente. Tem a piscina aqui. Aí tem uma brinquedinha. Tem essa ponte. Ali tinha uma cascata, mas está desligada. Olha só. Que lindo. Aqui, acho que é uma sala de jogos. Lá pra cima da... Pra ir pro campo. Aqui tem uma espacia, um zganso ali. Aí, desculpa. dá um oi pro meu canal aqui tem um campo vamos descer ah não, vamos pular aqui fica os cavalos aqui em frente tem uma tirolesa essa aqui tem uma tirolesa ali aqui tem mais peixes olha só tem mais peixes olha que tamanho esses peixes aqui tem uns calopsita ai que bonitinho vamos pular vamos pular vamos pular vamos pular aqui vamos pular aqui aqui tem mais peixes aqui tem mais peixes aqui coca olha só uma tirolesa aqui que eu te falei essa é a tirolesa então é isso pessoal se inscreva no canal deixe seu like dê joinha um beijo só queria mostrar um pouquinho para vocês de espaço tchau Tchau.